Uber Eats encerra as operações no Brasil. Sim, a Uber Eats, um dos maiores distribuidores aí de comidas, de restaurantes de comidas no Brasil, concorrente direto do iFood vai deixar o Brasil, encerrar as operações no Brasil. Isso já veio nesse vídeo, hein? Me assustei. Falei, poxa, a Uber Eats, né? A Uber hoje é uma das maiores empresas hoje do mundo e a Uber Eats em todos os países, né? Vamos tentar entender por que a Uber Eats vai deixar o Brasil. Será verdade? Vamos ver isso neste vídeo. Se você é novo, se inscreva, ative o seu sininho, deixa like, compartilha. Vamos dar uma olhada trazendo notícias do mundo da tecnologia aqui no canal pra vocês. Vamos dar uma olhada o que tá acontecendo. Tem várias pessoas já falando disso, ó. Uber, é verdade, aparentemente sim, Uber Eats encerra a operação de delivery de restaurantes no Brasil. Então, aqui é a Uber Eats, né? A gente conhece bastante o iFood, o Hap e o Uber Eats. A Uber irá encerrar a operação de entregas de restaurantes no Brasil. De acordo com a empresa, a Uber Eats deixará de operar no país a partir de 7 de março. Então, se você utiliza a Uber Eats, a partir de 7 de março não teremos mais. A empresa informou que concentrará operações no serviço de entrega de supermercados por meio da Corner Shop. Então, Uber Eats de entrega de comida, restaurantes, não vamos ter mais. Nosso principal objetivo daqui pra frente será oferecer acesso à seleção de supermercados. Todas as matérias que eu tô usando, tá no primeiro comentário fixo no YouTube do vídeo pra sua referência, tá? A gente tá dando uma olhada nas matérias aqui. Então, vai entregar lojas especializadas, pet shops, floriculturas, loja de bebidas e outros ativos no aplicativo. Loja de bebida é estranho, né? Além disso, a empresa continuará oferecendo o serviço da Uber Flash para entregas rápidas por motoristas de aplicativo e Uber Direct, entrega de lojas. Agora, o Uber Eats, que está ativo no Brasil nos últimos 5 anos, será mantido em outros 45 países. Você acha que o Brasil, porque a pergunta é, por que o Brasil, né, por que o Brasil tem algumas empresas indo embora, né? Será que é o câmbio do dólar 1 pra 6, né? Porque quando a gente pensa no dinheiro no Brasil, você vai ter que gerar 6 reais pra gerar 1 dólar, né? Imagina assim, o americano que chega aqui no Brasil e fala assim, ó, eu vou, eu quero faturar, né? Ele tem que faturar 6 reais pra gerar 1 dólar pra ele. 60 reais pra 10 dólares. 600 reais pra 100 dólares. Então, ele fala assim, ó, é melhor fazer num país que a moeda seja mais forte. Talvez, hein? O que você acha? A Uber disse esperar aumentar a licitacidade com o mesmo serviço esse ano. Então, vai migrar pra Corner Shopping. Será que o iFood, que é um serviço parecido, ele é lucrativo? Porque essas decisões envolvem muito a questão do lucro que obtém naquele país. Uber Eats vai deixar de fazer entregas de restaurantes a partir de 8 de março. A empresa anunciou que o aplicativo vai focar na entrega de itens de supermercado e conveniências, modalidade com pagamento de dinheiro, fiquem disponíveis a partir de quinta-feira, né? A Uber, ela tem uma base gigantesca, né? Que o serviço de motoristas da Uber, a gente tem vários serviços, Uber Normal, Uber Black, vários tipos de serviços, e ele se conectava nesse aplicativo da Uber Eats, tá? O que você acha disso? Você acha que é um acerto da Uber, um erro da Uber? Quero a sua opinião. Normalmente, as empresas com esse tamanho erram pouco. Normalmente, hein? Mas podem errar. A Uber Eats... A Uber anunciou que nessa quinta-feira o aplicativo da Uber Eats vai deixar de fazer entregas a restaurantes. Depois, eu quero ver um pouquinho o que o pessoal tá comentando sobre isso. Inclusive, acabei de ver algumas notícias aí. Ah, auxílio ao entregador com... Bom, aqui... Ah, outra coisa. Já tem o auxílio ao entregador com Covid e entra em vigor. Então, repare que cada vez mais tá se organizando, né? A questão aí... Pontualmente, o governo é entrando um pouco mais, né? Na questão trabalhista e coisas assim. Uber Eats vai encerrar delivery de restaurantes no Brasil. Concorrente direto no iFood, né? Eles vão ficar mais uma linha do RAP. Do RAP. Que o RAP é mais de supermercado mesmo ali. A Uber anunciou nessa quinta-feira que vai fechar o delivery de restaurantes da Uber Eats no Brasil. O serviço de entrega de comida sofreu uma forte concorrência do iFood no país. Ele ficará disponível até dia 7 de março de 2022. A empresa, entretanto, continuará realizando delivery de outras frentes. Como Corner Shop by Uber, Uber Flash e Uber Direct aqui. Então, é isso. O Uber Eats chegou no Brasil em 2016. De acordo com a companhia, atua em 150 cidades em todos os estados do país. Uma reportagem do Brasil do Journal, publicada nessa quinta-feira, revela que a empresa estaria desistindo do delivery de comida devido ao monopólio do iFood. Então, o iFood realmente incomoda bastante, né? Que tem sua fatia de mercado maior que 80%. A Uber Eats, eu nunca vi patrocinando podcasts, né? O iFood entrou bem forte nisso. Você vê, todos os podcasts grandes tiveram. Não tem mais. Alguns não tem mais. O Flow perdeu, mas patrocinaram muita mídia aqui no Brasil e pegaram fatia de mercado. Então, acertaram. Inclusive, tem um detalhe, eu vou comentar com vocês. Quando você pensa em publicidade pra YouTube, né? A publicidade, um dos fatores dela é a taxa de visualização do anúncio. Então, por exemplo, um anúncio que você tem 100% de visualização, você paga menos e exibe mais. Os anúncios da Uber, quando a gente assiste, eles são uma musiquinha muito rápida. Algumas pessoas que passam ali com esses 5 segundos e, basicamente, peçam um iFood. Então, a estratégia, inclusive, de marketing que usaram no YouTube foi bem positiva, pensando nisso, né? Fizeram um vídeo que é rápido de se assistir, que passa a mensagem bem objetiva. Algumas pessoas comendo ali. Bom, foi uma escolha bem diferente, né? Bem, com vários tipos de pessoas diferentes, inclusive, né? Pessoas mais velhas, pessoas mais novas, pessoas acima do peso, abaixo do peso. Então, aí pegou uma fatia grande do mercado e eles, possivelmente, anunciam muito pagando pouco. Esse que foi o segredo. Então, acertaram no marketing pra YouTube e mídias sociais. Mas, aparentemente, pela fatia de mercado, sim. Em novembro de 2020, a Rappi denunciou o iFood ao CAD por práticas anticompetitivas, etc, etc. Vamos dar uma olhada, então, mais algumas matérias aqui. Aqui, essa matéria é a mesma. Vamos trazer, então, o que o pessoal tá falando, né? Seguem no Twitter também, David Tecnologia, muita coisa pra vocês. Um dia após a decisão do governo, inclusive, o Uber decide fechar o Beats. Se após o dia, o Uber decide... Ó, então, houve, sim. Tô buscando um dado aqui de condomínio do Estadão. Vamos entender o que foi essa decisão, né? Então, houve... Sancionar projeto de lei que obriga aplicativos de delivery a pagar auxílios aos entregadores em casos de acidentes durante o trabalho. E, caso tenha contaminação por alguma coisa, também a empresa fica ligada a isso. Então, realmente, eles... Bom, eles foram uma decisão deles. Será que o iFood vai fazer alguma coisa? Inclusive, o iFood, eu vi ele nos top trends do Twitter aqui. A gente vai ver isso. O Uber Eats anunciou hoje que vai deixar de fazer entrega a esses restaurantes a partir de 8 de março, né? O foco da empresa é entregar apenas itens de conveniências, de mercado... Bom, o iFood vai pegar uma fatia maior de mercado, porém, talvez o valor do iFood, por ter menos concorrência, né? Talvez aumente. Então, quero sua opinião. O que você acha, escreva nos comentários. Não, mano, se reclamar o Uber Eats, que meu pedido vem completo, eles fizeram um reembolso, né? O reembolso. Você recebeu o reembolso de 1 e 5 de Uber, né? Aqui. Aqui, ó. Comandantes... Bom, tem francês. Vamos dar uma olhada aqui. Uber Eats no Brasil. Aqui, Uber Eats anunciou o fim de suas atividades. Então, é oficial. A Uber Eats está iniciando o ano de 2022 com algumas mudanças importantes e queremos dividir com você. A partir de agora, vamos concentrar nossos esforços a oferecer melhor experiência aos usuários na intermediação de entregas de itens de conveniência e mercado via Corner Shop by Uber. Com isso, a partir... Oficial aqui, aparentemente, hein? Com isso, a partir de 8 de março, não será possível pedir refeições e restaurantes pelo nosso app. Nosso principal objetivo daqui pra frente será obedecer, oferecer acesso maior e melhor à seleção de supermercados. Lojas especializadas, pet shops, floriculturas. Bom, a gente não come, né? Mas o cachorro come. O gato come. Tudo que bebidas e outros artigos da Uber Eats. Tudo para que você possa ter ao seu alcance tudo o que precisar com a melhor experiência possível. Esperamos que você continue contando com a gente e suas compras. Para saber mais, clica aqui, Uber Eats, tá? Trazendo aqui o que tem... Vamos ver o que a galera tá comentando, inclusive, aqui. Aqui, olha só. A Uber só encerrou as operações depois de ser sancionada o projeto que obrigava a plataforma a pagar em seguro contra acidentes, etc, etc. Então, mostrando aqui a... Bom, o que você acha disso, hein? Sempre fui do time iFood. Uma vez o entregador comeu meu lanche e a Uber devolveu meu dinheiro e me deu um cupom de 30 contos, sem valor mínimo. Vou sentir saudades. Bom, a Uber... Você já usou o Uber Eats? Escreva aí nos comentários. Eu já usei. Nada a reclamar. Tá certo, né? A iFood também. A iFood expulsou o Uber Eats do Brasil após o fracasso da direção autônoma ou delivery de comida. Era visto. Você acha que outros segmentos aqui no Brasil, por exemplo, empregos, tá passando por isso, né? Empresas chegando e os antigos não existindo mais? Você acha? Escreva aí. Ou outro segmento que você acha? Escreva aí. A Uber Eats encerrará suas operações no Brasil. Na verdade, no Brasil relacionado à entrega de comida, né? Não a outras coisas. Hoje a liderança desse mercado do iFood tem parcela de 40%. Você acha disso? Uber decide encerrar o Uber Eats para delivery em restaurantes. Então, aqui tem uma... Vamos ver. O Uber Eats já me deu mais promoção que o vermelhinho. Já comprei lanches por 75 centavos, hein? É por isso que sai do Brasil, né? Nesse valor. A saída da Uber Eats é apenas um sinal de meio a algo óbvio. Esse modelo de distribuir cupons e subsidiar lanche, para a galera, não é um modelo economicamente sustentável. Alguma track, alguma coisa da Uber Eats? Bom, basicamente... Então, essa é a notícia. Sim, é verdade. Uber Eats saindo do Brasil na entrega de comida. Então, o iFood aí... Vamos ver se... IFood... Alguém está comentando também, para a gente dar uma olhada. Basicamente, o iFood cada vez mais é tomando aí um... Uber Eats, inclusive, está todo mundo falando, inclusive, em tecnologia ainda, tá? Aqui, realmente, tem muito forte isso, porque é uma mudança, se a gente for analisar friamente, é um crescimento do iFood, aparentemente, apesar que existindo concorrência, leva a um preço melhor, né? No final, a concorrência é importante. E também, existindo concorrentes, você tem vários ganhos. Quando você tem uma empresa com mais domínio, basicamente, a empresa pode deixar de se atualizar, né? Ela pode deixar de ser a primeira aí. O que você acha? Você acha que é uma boa ou não? Ainda mais a Uber, né? A Uber é uma das maiores empresas aí do mundo. Tanto na parte de logística, inclusive a Uber, né? Ela te leva de um lugar para o outro sem ter carros, né? Ela entrega comida sem ter fabricar a comida e também ela entrega produtos desse supermercado sem ter o supermercado. Então, é a nova época, né? E nunca tanto a tecnologia e a informação teve tanto valor. Então, hoje, se você tiver a informação, você tem tudo, né? Você não precisa mais ter o carro e, sim, organizar esses carros para que gerem valor ali para a sociedade. Fim da linha para o Uber Eats no Brasil. Logo, os entregadores ganham direito seguro durante, né? Então, realmente, bom, o que a gente tem aqui? A gente tem que o governo fez alguma coisa. Vamos ver como o iFood, né? O fato é, de alguma forma, isso vai ser repassado para o cliente final. Então, prepare-se para, talvez, pagar um pouco mais no iFood e perdemos aí a Uber Eats, porque mundialmente tem, né? Só que no Brasil, infelizmente, a gente... Tanto dólar, tá? Quase seis reais. Então, a gente acaba... Quem ganha em real fica com a tecnologia desatualizada pelo alto custo, né? Também... Inclusive, isso aqui é PL1665 do PSOL, que aumenta o custo e burocracia para entregas. Então, em vez de a gente acompanhar o mundo, a gente acaba distanciando o mundo até que nossos carros voltem a ser carroças, né? Como foi naquela época, no passado. O que você acha disso? Deixe nos comentários isso que eu queria trazer para vocês, tá? Eu vou dar uma olhada se na página da Uber tem alguma coisa para a gente finalizar o vídeo. Só para dar uma última olhada. Uber Eats, né? Bom, aqui, Uber Eats Brasil. Vamos dar uma olhada aqui. Atualizamos a nossa aplicação para ficar perdendo novidades. Bom, aqui tem que seguir. Acho que os tweets não são visíveis. Estranho, né? Tweets são protegidos. Somente seguidores podem ver os tweets. Bom, se isso for... Primeiro item é se isso for realmente da Uber oficial. Uber Eats Brasil. Talvez seja. Tem uma sacolinha. Eles não abrirem para todo mundo o Twitter. Bom, acho que... Sou público, então... Bom, é isso. Uber. Até mais Uber. E iFood aí ficando no Brasil. Realmente isso me chamou a atenção. Achei que não... Não, um Twitter que não seja público. Vamos ver se é outro lugar. Japão. Ó, Japão eles liberam. Não sei por que ele não liberar no Brasil, né? É estranho. Mais um item aqui estranho que eu achei aqui para vocês. Que era a sua opinião. O que você acha de tudo isso? Deixa aí nos comentários do vídeo, né? Gosta de notícias de tecnologia? Se manter mais atualizado? Se inscreva no canal. Ative o sininho. Deixar like. Compartilha. Vamos ver. Que era a sua opinião. O que você achou da Uber Eats deixaram o país, hein? Muitas empresas deixaram. Outras estão chegando, né? Mas, realmente... É muito barato comprar mídia no Brasil. Isso que é o ponto positivo. Uma empresa de fora, comprando mídia em dólar, ela consegue, com alguns mil dólares, comprar muita mídia. Porém, a conversão de moeda, no final, acaba dando menos dólares para a empresa. Que era a sua opinião. O que você acha disso? Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Tchau. Tchau.